Fê, né, que vocês estiveram aqui, ele tava comigo, ele tava em Curitiba com a família, ele já ia, já tinha programado pra ele chegar aqui na terça, na segunda-feira, pra gravar com a gente na terça, o programa que eu tô gravando no combate, ele era um dos convidados, liguei pra ele e falei, Vandy, pô, eu tô precisando da tua ajuda, não sei o que, Verdun, troca, tenta trocar minha passagem, não, daí eu vou de carro, eu falei, não, 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 daí tu tá, é demais, né, é abuso da amizade, né, eu falei, não, eu vou trocar tua passagem, mesmo que custe dois, três, pelo azar, eu vou trocar. Sim. E troquei, custou cinco, aí, e aí eu peguei, ele veio, a gente foi na feira, ele fez o meu podcast comigo aqui também, e o meu cara é diferenciado, amigo mesmo é isso aí, né, dos nossos, puta que pariu, é, tu tem alguns, quantos, assim, tá com quantos anos, dos nossos? 27. 27 anos, tu já, tu consegue ver, ter essa visão de que amigos são poucos e muitos conhecidos, já conseguiu ter essa consciência disso, assim, pô, consigo, quantos anos, pum, 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 são meus amigos. Com certeza, com certeza. Tive uma, eu tive uma experiência na vida, cara, que me ensinou muita coisa, né, em 2012, minha mãe saiu de casa, eu fiquei sozinho com minha avó, né, minha irmã foi com minha mãe, então eu fiquei sozinho com minha avó, e a gente morou de favor em duas casas diferentes, num período de seis anos, e nesse, nesse período eu vi que muitas vezes na nossa vida, na nossa família, são alguns amigos que a gente tem, né. É. E aí eu pude contar com alguns e poucos bons amigos que eu tenho. Rio de Janeiro, nasceu no Rio, Carioca? Nasci no Rio de Janeiro, na Penha, fui morar, eu não sei se você conhece muito ali o Rio. Conheço, conheço. Mas sabe Niterói? Sim, claro. Logo depois de Niterói tem Itaipuassu. Logo depois da ponte. Isso. Antes de Maricá tem Itaipuassu. Sim. Mori em Itaipuassu 21 anos, depois fui pra Niterói. Ah, fui pra Niterói, então, então, tu não mora no Rio, tu mora em Niterói. Moro em Niterói. Cidade Sorriso. O cara só pra cá, pra incomodar, né? Cidade Sorriso. Eu me lembro, eu fui pra Niterói algumas vezes também, não conheço muitas vezes, eu me lembro que tinha um patrocinador meu, Vitamina Minerais, mas isso faz muitos anos, né, me imagina, né? Então, eu tô com 46, foi, acho que eu tinha 22 anos, faz muito tempo. E... Mas legal de escutar a tua história dos anos, porque às vezes, como eu te falei, as pessoas querem te ouvir e tu faz, mas é todo mundo na rua, por exemplo, na feira lá, que a gente foi num ar, num classic. Chegou lá, a galera te conhecendo, foto, 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 mas, pô, imita pra minha foca e pra minha tia aí. Te incomoda ou não? Ainda não? Nada. Cara, não. Não, eu tenho o maior prazer em fazer, porque é o que eu gosto, né? Sim. É o que eu amo fazer, eu que me aproximo das pessoas, então eu gosto de fazer. A única coisa que incomoda em feira é que é muito barulho. Então, pra eu fazer uma imitação, eu tenho que gritar. Então, tipo, passa meia hora na feira, eu já tirei, sei lá, 50 fotos. Pô, não tem mais voz. Tá ligado? A voz acaba. Como é que tu cuida da voz? Tu sabe que é o teu trabalho, né? Pois é, então. Eu não cuido, eu tenho que procurar uma fono, sabe o que é? Sim. Pra poder começar a fazer um tratamento. Aí faz tratamento, tem várias coisas pra... Exato. Mas tu já pensou nisso ou não? Ainda não. Sim, sim, eu tô em busca, porque, tipo, tem uma tia minha que ela é fono, só que ela é fono tipo de criança que tá se alfabetizando e tal. Sim. Daí eu falei com ela pra ela me passar contato de conhecidos que ela tem. Passo contato, de repente, até a galera que tá assistindo aí, quando vem, entra em contato contigo no teu Instagram. Tu consegue ver todas as mensagens no Instagram? Tu responde pra galera? Como é que tu interage com a galera? Cara, eu respondo todo mundo. Todo mundo, assim. É mesmo, velho? Logo depois que eu fui no MonsterCast, eu cheguei em casa, devia ter, sei lá, uns 150, 200 directs pra eu ler. Eu só dormi depois que eu li todos, cara. Puta que nada, velho. Porque eu tenho essa coisa pra mim, assim, tipo, depois dessas coisas que aconteceram na minha vida de família e tal, eu passei da muito mais valor a atenção que as pessoas me dão e o carinho que as pessoas têm comigo. Então, tipo, o Lebron James, por exemplo, é o meu maior ídolo. Eu penso assim, pô, se eu mandar uma mensagem pro Lebron e ele me responder, eu vou ficar feliz pra caralho. Então, por que que eu não vou responder uma pessoa que me tem como ídolo? Isso. De certa forma. Muito bom, muito bom. Então, esse é o raciocínio que eu tenho. Eu faço com as pessoas que eu gostaria que fizessem comigo, entendeu? Eu gosto também, eu respondo alguns também, mas tem uns que, de repente, tem uns que dá aquela abusadinha, né? Sim. Aí, eu fico mandando direto, que é que tu responde toda hora, né? E é difícil, né? Porque tem tanta gente, né? Outro dia um cara me mandou a foto do pau. Não, é verdade. Aí eu bloqueei ele. Mandei na minha bunda e bloqueei, pô. Olha só, porra, mano. Mandou do pau, mas mandei da bunda e bloqueei. Exato, exato. Respondi, né? Tem que ser recíproca a relação. Ainda era peludo. Respondi, nem raspou, mano. Que merda. Mandou do guri, mandou do... Começou do sul, né? Mandou do guri, né? Do guri. Mandou... Pá! Botou o guri na mesa e azar. Exato. Mal, meu, que loucura. Então, vamos lá. Então, vamos brincar. A galera que tá nos assistindo, manda pra um amigo agora. Nem vai sair da tela. Compartilhar, manda pra ajudar o canal. Comente. Agora, o que vocês querem que o Igor faça? A galera que tá assistindo. Eu quero ver o fulano de tal. Quem tiver ali uma sequenciazinha de... o Cariano ou alguém, ele vai fazer pra nós, tá bom? Chama na experiência, quero ver, então. Ó, Verdun, os caras só tão pedindo bastante trote, viu? Galera queria colar seu trotezinho. A gente tinha que ter feito trote com o Wanda. Ele viajei, velho. Esqueci. Eu esqueci dos nossos. Tenta fazer com o Vitão lá. O Vitor Sarro? Vitor Sarro? Vitor Sarro. Vou chamar no Vitor Sarro. Então, quem a gente vai imitar? Fala, fala. Pode ser o Cariani. Vitor Sarro, Vitor Sarro. Tá, mas fala... É? Pode ser o Cariani. Cariani, eu vou dizer que tô contigo aqui com o Cariani. Esse é o Vitor Sarro, um dos comediantes também. Não vou dizer que é um dos melhores, não, porque eu não acho ele muito bom, não. Não, não. Ele é foda. O Sarro tá foda. Ele tá bem. Ele é o rei dos podcasts, é o rei dos cortes. O cara tá foda, velho. O Vitor Sarro tá foda. Eu vou mandar pra ele, porque ele nunca assiste o meu podcast, né? Ele fala que sim, mas não assiste. Outro dia ele ligou no banheiro, reclamou, porque ele fez uma pergunta pro Wanderlei. O Wanderlei não respondeu, ele ligou do banho. E aí, Verdun, cadê a resposta? Eu tô puto aqui no banho. Ele tá assistindo no banho. Então eu vou ligar pra ele, então é o Cariani. Isso. Eu vou falar que é o Cariani. Então tá, porque eu não tinha convidado hoje, Palma. Fala que ele quer chamar ele pra um projetinho e tal. Joga isso daí. Boa, boa, boa. Boa, projetinho, projetinho. Eu pensei em falar, por que você fez piada falando que eu ia ser preso? Pode ser também. Ah, acho que ele tá gravando. Não sei se ele tava gravando, que ele me falou antes. Ele deve estar em algum podcast. Todo dia ele tá em algum podcast. É, senão eu já tinha atendido. Mas vai ligar daqui a pouco. Quem a gente podia ligar? Vamos fazer trote, então. Boa ideia, apiseira. Trote, 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 trote. Quem você acha que dá pra ligar, Igor? Tem alguém que você acha que dá pra gente ligar? Fala, fala, fala. Eu tenho vários aqui. Tenho várias pessoas aqui. Fala uma pessoa aí, conhecida. Uma pessoa conhecida. Albani. Albani. Tem que ligar pra Albani. Albani é uma boa. Albani. Todo mundo, a galera que conhece Albani, manda ali, se conhece o Albani, o comediante Albani. Renato Albani. Eu vou imitar o cariano também. Renato Albani. Então tá. Renato Albani. Renato Albani. Ou dê uma dica também pra quem eu podia ligar. Trote, 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 trote. Vai ter o quadro de trote agora. Fiquei gostei. Tu vai fazer parte do negócio? Tu paga, faz um pix ali de 10 reais, entendeu? Cada vez tu liga. Ah, tô sem moral. Tô sem moral com a galera. Ah, que de hoje é sexta? Putz, que estão tudo trabalhando, velho. Feito em show, né? Claro, a galera tá tudo. Olha, eu viajei, velho. O Nego Di. Nego Di. Eu não sei. O Nego Di fica bravo quando eu ligo pra ele. Ele fala assim, pô, mas tu tá sempre me ligando. Ah, o Nego Di não tá fazendo show. Nego Di. Então eu tô bom? A minha lista de... A gente conta. O pessoal gosta de você, irmão. Obrigado. Será que ele recusou ou deu... Acho que ele tá fazendo uma live. Ó, é, ele recusou. Putz, agora ele recusou. Tô sem moral. Tô sem moral hoje, mas tudo bem. Acho que eu vou embora. Quem podia ser? Quem podia ser? Pode ser o... O Alê? O Alê? O Alê? Qual o Alê? O Alê? O Alê que veio aqui outro dia. O Alê, meu? O Alexandre? O Alê vai conhecer os caras assim. Claro, claro. O Alê? Claro que conhece. É? Alexandre, claro. O Alê? O Alê. Tu sabe o sobrenome dele? Eu não me lembro do sobrenome do Alê, velho. Correia. O Correia? Alê Correia. Ele é lutador? Ou pode ligar pro Edu Correia também, né? Edu Correia. Putz, agora tu veio legal. Agora tu veio legal. Essa aqui não tá... É que sexta-feira de noite é foda, né? Edu Correia vai vir? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem que é o bodybuilder? Sei, pô. Sei, pô. Não, claro que ele sabe o... Pode ser o Cariani mesmo. O Cariani mesmo. Queria chamar você pra vir pra Groove, cara. Sai da Max. Boa, boa, boa. O Fernando... Não, não vai ser foda assim. Ô Edu, vamos ver se o Edu... Porque o Edu tá sempre treinando também. Impressionante, velho. Tá sempre treinando. Bom, galera, que sexta-feira da noite é foda, né? Dos nossos. Putz que pariu. O que a galera tá falando aí no chat? É, fala pra ligar pro Cariani também. Mas aí não tem... Sim, sentido. Vai jogar o telefone, tá com eco. E aí? E aí, Edu, qual é que é a tua situação? Beleza. Tô bem, tá podendo falar um pouquinho? Posso falar, tô aqui arrumando as mudanças aqui. Caralho, coisa pra caralho. Eu tô aqui ao vivo no podcast e uma pessoa que não... Eu não conseguia falar com ele, que não tava me atendendo. Ô meu, o Cariani tá comigo, que a gente tá fazendo aqui. A gente acabou de começar a fazer, acho que... Acho que 10 minutos, 15 minutos. Ah, vou ligar pro Edu. Tu sabe que eu tenho essa mania feia de ligar pras pessoas. Eu falei, ah, vou ligar pro Edu pra ele poder dar uma palavrinha. Só um pouquinho. Fala aí o nosso... O Edu, Edu. Fala, Edu, como é que você tá, irmão? Como é que você tá? Fera demais? Tudo bem? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Saudade de você, irmão. Pô, também tô morrendo de saudade de ti aí. Cara, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu acho que aqui na Growth a gente conseguiria fazer um trabalho muito mais legal com você do que você estando na Max, cara. É? E o Júlio? O Júlio tá por aí, não? O Júlio tá aqui comigo. Fala com ele, Júlio. Fala, Correia. E aí, velho? Tudo certo? E aí, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem? Acabei de queimar um, tô bem, ambeça. E eu tô sabendo que o Muzi tá por aí também. Não acredito. Já levaram o Muzi? Meu, eu tô sempre presente aqui, cara. O Fabrício é um grande amigo meu. Já fiz várias cirurgias nele de tanta porrada que ele já levou, meu. É, ele já tomou muito na cabeça, cara. Ele fala mil vezes as mesmas coisas. Ele esquece o que ele fala. Não, e ele adora ligar pros outros, né, velho? Caraca, você é a oitava pessoa que ele tentou aqui. Nem a mãe dele atendeu ele. É, na primeira eu dei um... Deu uma negada. Depois eu falei, ah, vai que é alguma coisa grave, né, cara? Pois é, cara. Olha, ele tá pedindo um telefone aqui. Vou passar pra ele, viu? Tá, um abraço. Valeu, meu. Deu um grande abraço. Beijo pra você. E aí, dos nossos fatos? Não, eu trouxe todo mundo, né? Fazer, trazer só um, não. Trago todo mundo junto, né? Tu sabe como é que eu sou, né? É, porra, pois é, cara. Ô, Edu, o que que tu acha das limitações aí do Igor aí? O que que tu tá achando, assim, do sucesso que ele tá fazendo? Pô, cara, eu vou te falar. Se ele me ligasse falando que era o Musi, eu tinha acreditado, cara. É, né, meu. Impressionante, né, meu. Ainda bem que ele não consegue dar golpe com o nome do Musi, porque o Musi não precisa de dinheiro, né, cara? É verdade, é verdade. O cara vai dizer, tô precisando aí de cinco mil reais na conta, da Vavá, ele vai dizer, como assim? É, aí não, né? Aí, mas olha, velho, se o dia que o Musi tiver quebrado e ele me ligar, eu acho que, puta, velho. Então, valeu, Edu, só pra dar uma brincada aqui, a gente queria fazer um trote, a gente vai ligar pra aqui, dá uma ideia de ligar pra quem aí, pra fazer um trote novo aqui. Deixa eu ver... Ah, o Felipe, não pode ser o Felipe, eu não sei se tu... Liga, liga pro Faixa, liga pro Faixa. Eu não me lembro se eu tenho o telefone do Faixa, acho que eu tenho, mas se eu não tiver, tu me manda aí que eu vou ligar pra ele, eu vou... Eu te mando. Daí, quem tu acha que tem que fazer? Quem tu acha que tem que fazer pra ele acreditar? Pô, cara, fala... O do Musi tá muito bom, cara. É, o Musi tá foda. Fala que ele teve acesso aos resultados, fala que ele teve acesso aos resultados do exame do Felipe aí, que ele precisa, urgente, trocar uma ideia com ele. Tá bom, tá bom, fechou. Então me manda aí, acho que eu não tenho do Faixa, não sei mais, só pra Just In Case. Ui! Te manda aqui, te manda. Tá, valeu, valeu, Edu, obrigado. Boa sorte na mudança aí. Boa sorte na mudança. Valeu, valeu, puta merda. Pela próxima vez eu te chamo pra ajudar. Não, nem me viu, obrigado, abraço. Valeu, abraço. Valeu, valeu. O Edu é... O Edu, meu, o Edu é... Gosto muito dele porque ele fez um projeto comigo, né? De 60 dias me desafiou. Eu aceitei. Eu tava com 122 quilos. Baixei pra 110 quilos, mas aqui a carcassinha já voltou, na real, né? Já não tá aqui nem antes. Mas faz quanto tempo eu já fiz esse desafio? Faz muito tempo, né? Faz uns oito meses atrás, quase um ano, acho. Mas foi muito irado, assim. Eu fiquei... Sabe quando tu se sente bem, assim, quando o cara fica bobinho? Sabe quando o cara fica bobinho, né? O cara... Tu olha pro cara... Hum, tá bobinho, né? É o cara diz nós. Tá bom.